Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, o vídeo de hoje é pra você que quer fazer uma grandinha extra e tá procurando dicas de produtos para revender. Então você está no lugar certo. Bom, eu posso falar com a propriedade que eu consigo fazer 50% de lucro vendendo produtos da Shopee. E eu quero trazer aqui pra vocês alguns produtos que eu revendo que eu tô tendo bastante lucro e está saindo bastante. As pessoas estão comprando bastante. E antes de mostrar os produtos, eu já peço que você se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações. Bom gente, esses produtos que eu estou vendendo estão saindo bastante. As pessoas estão comprando bastante. E o preço que eu tô vendendo eu tô conseguindo obter bastante lucro. Então o primeiro que eu vou mostrar pra vocês é essa chapinha. Ela vem no estojinho, deixa eu abrir pra vocês verem. E ela é bem fofinha, ela é bem pequenininha. Essa chapinha, ela é portátil. E eu tô conseguindo vender bastante ela, porque as pessoas estão se interessando bastante. Porque o preço dela está muito bom pra revenda. Eu comprei ela por R$9,00. E estou conseguindo vender ela por R$25,00. Ou seja, eu tô tendo R$15,00 de lucro com essa chapinha. Antes de colocar o preço, eu pesquiso no Mercado Livre, que geralmente é o aplicativo que as pessoas mais fazem compra. Então eu pesquisei lá, lá tá sendo R$25,00. Só que, porém, tem frete pra pagar também. Então sai um valor muito mais alto. E eu prefiro vender ela no valor baixinho, que as pessoas achem barato, né? Porque não tá caro R$25,00. E tá saindo bastante. As pessoas estão gostando bastante, estão procurando. E acabou muito rápido. Eu tive que pedir novamente, porque a demanda foi muito grande. Então esse produto aqui vende bastante. Gente, o segundo produto que eu vendo bastante é esse descarregador universal. Eu consigo comprar esse descarregador por R$8,00 no shopping. E eu tô vendendo a R$20,00. Eu pesquisei aqui nas lojas de celulares aqui da minha cidade. Lá é R$25,00, R$30,00. Então tá na média. Eu ainda tô vendendo bem mais barato do que essas lojinhas aí. Então esse aqui, esse é o segundo produto que mais eu vendo, mais as pessoas procuram. E eu recomendo a você, se você talvez fizer essa revenda aqui, você vai conseguir também. Então o segundo produto é esse reloginho smartwatch. Vou mostrar aqui pra vocês. Esse reloginho, ele sai bastante. Se procuram muito. É o que mais, é o melhor. É o que mais as pessoas procuram. Geralmente acaba muito rápido. A gente vende ele no preço muito acessível. Bom, no Shopee a gente compra ele de R$30,00. No março, no mínimo. No mínimo R$30,00 que eu acho um novo preço bom. E a gente tá vendendo por R$70,00, R$65,00, R$70,00. Tá saindo bastante. As pessoas acham bem barato. Porque aqui nas lojas, a gente tem até de R$100,00 e pouco. A gente encontra eles. E na Shopee tá abaixo do preço. Muito abaixo do preço. E então vale a pena você investir também nesse reloginho. Que sai bastante. Bom, gente. Outros produtos que saem bastante é kits de maquiagem. O preço de kits é difícil. É difícil de ver. Ele saiu bastante. As meninas compraram muito ele. Eu compro de R$8,00. Eu tava vendendo de R$15,00 eles. E tá saindo bastante. Sempre as pessoas tão procurando. E eu sempre compro de bastante quantidade. Então, gente. Outra coisa que sai muito é esses cabos USB. As pessoas compram bastante também. E eu compro ele de R$2,00 na Shopee. E eu vendo de R$8,00. Porque em todo lugar aqui na minha cidade é R$10,00. Então eu vendo de R$8,00. Eu ainda consigo vender mais barato do que as pessoas que vendem aqui nas lojinhas aqui na minha cidade. Então vale muito a pena esse aqui. Eu compro bastante quantidade quando eu compro. E geralmente as pessoas compram de R$2,00, R$3,00. Então vale muito a pena. Então esse foi um dos produtos que eu mostrei. Porque acabou os produtos. Eu tô com bem pouquinho. Já fiz um novo pedido. Novos produtos. Eu sempre gosto de experimentar novos produtos. Pra ver se vai sair. A cada compra eu compro uma coisa diferente. Pra ver se as pessoas vão comprar. E geralmente dá muito certo a minha venda. Eu criei uma página de uma lojinha online no Facebook. E eu vendo muito no Facebook. Geralmente a minha venda é só pelo Facebook. Eu anuncio lá. Coloco o número do telefone. As pessoas procuram. E eu entrego, tá? A gente entrega aqui. Geralmente a gente entrega no centro da cidade. Fica mais acessível. Quando as pessoas moram mais perto. A gente entrega diretamente na casa da pessoa. Então as pessoas compram muito por essa facilidade de entrega. E foi esses os produtos que eu queria mostrar pra vocês. Alguns dos produtos que eu trabalho. E vale muito a pena você ganhar uma graninha extra. Vendendo esses produtos da Shopee. Porque o preço é muito bom. E a Shopee é frete grátis. Você não gasta nada com frete. Então vale muito a pena. E eu espero que eu tenha ajudado vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu já peço que você se inscreva no canal. Deixe seu like. E deixe aí no comentário o que você achou.